Eu tô chegando, não tô nesse lugar ainda não, mas eu tô chegando lá. Tô caminhando pra ele, correndo. Você assustou todo mundo esses dias aí, porque do nada apareceu que você tava muito doente. O que aconteceu com você? Eu? Esses dias? Esses dias eu tava bem, eu tô bem. Esses dias apareceu a notícia que ano, tempo atrás, você tava muito mal. Ah, sim, quase faleci ano passado. Você tá falando sério? Eu tive a impressão, não sei se eu tive a impressão, se eu morri, se foi uma coisa espiritual, não sei. Mas eu sou grata, porque graças a isso eu consegui parar, olhar pra mim e falar assim, o que eu preciso mudar pra eu melhorar como ser humano, como tudo, peraí. E conseguir mudar a minha vida, ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. O que foi isso? Foi um... Eu não sei, eu não tava conseguindo subir o segundo andar da minha casa, e eu não conseguia... As funções do... Perdi todo o meu cabelo. Isso aqui é tudo aplique, tá? Meu cabelo tá desse tamanho. Tá fininho. Meu cabelo tá desse tamanho. Tá curtinho, ó. Esse é o tamanho do meu cabelo agora. Nossa. Perdi da maioria dele, tem uma parte que sobreviveu. Perdi meu cabelo, perdi 20 quilos. Perdi... Eu tava assim... Meu Deus. Minha família rezando por mim, todo dia, seis da tarde. Não é passando. Mas você ficou quanto tempo mal? Fiquei cinco meses nessa de hospital, tirar sangue, volta sangue, limpar sangue, volta... Não sei o que. Fiquei. Até eu falar assim, quer saber? Tô aqui no hospital, não tá todo o meu respeito aos profissionais da saúde. Pelo amor de Deus, a saúde é uma coisa muito séria. Porque junto com isso, eu continuei cuidando da minha saúde com alimentação. Uma alimentação, assim, pra mim, você é o que você come. Continuo. Agora eu tô me dando o direito de comer essas besteirinhas. Mas eu fiquei seis meses. Eu falei, cara, eu vou procurar uma ajuda espiritual. Mas não espiritual de um passe, uma limpeza. Porque quando você vai pra um passe, uma limpeza, tem uma religião, um candomblé, você procura a solução fora. E eu fui procurar a solução dentro. O que dentro de mim? O corpo fala, né? O corpo diz. Quando você sente uma dor, quando você... O corpo tá te pedindo pra olhar pra algo. E eu fiquei, o que que eu preciso olhar? Vamos lá, eu quero olhar. Pode ser meu defeito. Porque você tem que estar preparado pra olhar seus defeitos, suas sombras. Se autorresponsabilizar pelas coisas que acontecem com você. Parar de culpar o outro. Pelos acontecimentos da sua vida. E se autorresponsabilizar pelo que acontece com você. Ou não só quando o outro faz. O outro fez. Mas como você recebe isso, é você que comanda, né? Você que comanda o quanto que o outro faz vai te atingir. Cara, mas tem esse discernimento desse jeito que você tava mal de saúde, assim, cinco meses. Você quer melhorar, meu amor. Você quer ficar bom. E eu conheci uma amiga que passou por algo muito pesado e melhorou, assim, com um médico naturalista e com autoconhecimento e tudo mais. Eu falei, o que que é que eu tenho que fazer agora? Aí ela falou, você tá preparada, você tem que se olhar e aceitar. Eu vou aceitar tudo. Vamos lá. É a hora da mudança. É a hora, agora. Eu vou mudar a minha vida. Os profissionais pra lidar com você tem que ser um pouco mais incisiva? Porque você é incisiva? Não. Incisiva, assim, eu falo assim, o médico teve que olhar e falou assim, ó. É isso. Vamos aí melhorar, senão, ó. Porque quando uma médica falou, ela falou assim, ó, ela parou, ela tava me atendendo e falou, eu quero rezar pra você lá na lei. Aí ela nem fez o tratamento que a gente ia fazer. Isso antes de eu passar cinco meses no hospital. Pegou um negócio indiano, ficou rodando, cantando, rezando. E a gente, o que que é isso? Aí eu falei, você não é tão doida. Eu fui em outra médica. Ela me deu um negócio de uma, de uma, de uma monja. Falou, reza aí, toma umas ervas milagrosas. E eu, você disse, tá doida? E fui pro Everest. Falei, ah, tô nada mal, gente. Tô ótimo, tô andando, tô falando. Tá tudo certo. Não empacou, não aguentei quatro horas lá. Fiquei na cama assim, ó. Tive que vir um helicóptero me resgatar. Tive que vir um helicóptero me resgatar.